A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LITTLE CONFUSED Estabbing Soak, so you are starting to slam Yeah right Yeah Mas parece que eu não tenho o foco de nerds. Jesus, man. Dudes on DPS é sick. RIP. Dudes on DPS, man. Dudes on DPS, man. Dudes on DPS, man. Dudes on DPS, man. Man, fuck that trinket. It's quickly bad. Oh, yeah? Dudes on DPS on DPS, it doesn't work. It's hard to see. It's not so bad. It's the same as in Shadow Moon Burial, on Snake. And Vane's raid wide damage. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso?